Cara, quem trouxe pra essa vida, não interessa não A mulher aqui, o ritmo da pavela é esse mesmo e não tem calor com nós não Se empiar o couro vai comer mesmo, você é vagabundo, a bala vai comer mesmo Não tem essa mão, não tem Tipo o fachado de Gaza, mas só tem mente blindada Nosso poder foi conquistado na vaga O mundão não é bem santo, a guerra vai continuar Liberdade, disciplina que nunca pode faltar Nós monta, nós desmonta, é a lei da favela Desde menor, nós troca, tiro por ela Nós monta, nós desmonta, é a lei da favela Desde menor, nós troca, tiro por ela E com um arsenal molado, só pente adaptado Se tudo é mole nas pistas, o vacilo é cobrado Corre pelo adscrito, pra poder servir de exemplo Essa é a lei da quebrada, faz parte do fundamento Corre pelo adscrito, pra poder servir de exemplo Essa é a lei da quebrada, faz parte do fundamento Corre pelo adscrito, pra poder servir de exemplo Tipo o fachado de Gaza, mas só tem mente blindada Nosso poder foi conquistado na vaga O mundão não é bem santo, a guerra vai continuar Liberdade, disciplina que nunca pode faltar Nós monta, nós desmonta, é a lei da favela Desde menor, nós troca, tiro por ela Nós monta, nós desmonta, é a lei da favela Desde menor, nós troca, tiro por ela E com um arsenal molado, só pente adaptado Se tudo é mole nas pistas, o vacilo é cobrado Corre pelo adscrito, pra poder servir de exemplo Essa é a lei da quebrada, faz parte do fundamento Corre pelo adscrito, pra poder servir de exemplo Essa é a lei da quebrada, faz parte do fundamento Essa é a lei da quebrada, faz parte do fundamento Esse é o PHG, caralho é a cara do... Essa é a lei da quebrada, faz parte do fundamento Essa é a lei da quebrada, faz parte do fundamento Essa é a lei da quebrada, faz parte do fundamento